Uma das formas de aumentar o potencial produtivo do suelo, de explotar melhor o potencial produtivo do suelo, é através do encalado, que aumenta cargas elétricas no suelo, diminui o alumínio, neutraliza o alumínio e coloca o empeate em um valor adequado. E a mano empeate, atenção, sempre tenha esse número em conta, 5,8. 5,8 é um valor de empeate, onde a quantidade de alumínio da solução do suelo está neutralizada. Quando o empeate do suelo está por debaixo de 5,8, há alumínio livre em solução. E esse elemento é extremadamente tóxico para as plantas. Então, se estamos aqui para pensar e falar em altas produtividades, primeiro ponto, suelo corrigido, encalado e zero alumínio. Esse é o primeiro ponto a ser levado em consideração para melhorar os rendimentos. Se está de 5,8 para viva, aí sim, já teremos alumínio neutralizado, teremos buena disponibilidade de cálcio, magnésio, oxidrilos, estão em maior quantidade do que hidrógeno. E aqui alguns parâmetros, para que tenhamos uma referência. Que é um suelo de bafo potencial produtivo, em termos de peate, cálcio, magnésio, saturação de bases e alumínio. Que é um suelo de médio potencial produtivo. E para aqueles que buscam altos rendimentos, minimamente tendríamos que estar aqui. Peate arriba de 5,8, saturação de cálcio maior que 50%, de magnésio maior que 15%, 20%, certo? Saturação de bases, 60%, 70%, 80%, não menos que 60% e alumínio zero. Estas seriam as condições mínimas para pensar em altas produtividades. E aqui um exemplo do efeito fitotóxico, do alumínio. A lá esquerda, plantas de maiz que foram crescidas em macetas, em solução nutritiva, sem alumínio. E a lá direita, as plantas que cresceram em uma solução nutritiva com presença de alumínio. Como, mire como que era a ponta da raiz, a ponta da raiz do maiz. Totalmente deformada, não consegue. Isso passa com uma sorra, com um algodão, um girassol, um trigo. Qualquer planta de cultivos que toma contato com o alumínio, em um suelo, vai sofrer deformação radicular e não vai aprofundizar o sistema radicular. Aqui no experimento com sorra, a lá direita é as raízes da planta de sorra em uma maceta que tem em alumínio. Você vê que as raízes secundárias não crescem adequadamente. que eram todas cortas, assim, com a ponta necrosada, né? E a lá esquerda, a raiz da planta normal, que você vê por o tamanho da planta. E isso era uma situação ótima. Essas plantas foram crescidas em uma maceta, com solução nutritiva, com aeração, sem nenhum tipo de restrição, com temperatura controlada, com luz controlada. Apenas a única diferença entre as duas plantas aí era a presença de alumínio e a solução nutritiva. Olha o tamanho da redução, quanto o alumínio realmente impacta negativamente no crescimento da planta. E falando em calcário, senhores, há uma coisa muito importante hoje em dia, né? Já há um par de anos que venimos tendo ofertas no mercado de muitos tipos de corretivos, certo? Existem calcários de diferentes formulações, desde calcítica, dolomítica, há calcários desde 5%, 2%, 3%, 5% de magnésio, até calcários com 20% de magnésio. Com 30% de cálcio, até 40%, 45% de cálcio, certo? A parte disso, a parte da composição dos calcários, que é muito variável, né? Existem os óxidos, os hidróxidos, que são outros tipos de corretivos agrícolas, que também funcionam muito bem. Mas o que eu queria deixar aqui como uma informação importante para vocês é o seguinte. Em laboratório, nós conseguimos provar a eficiência destes corretivos. A eficiência, certo? Como hacemos isso? Agarramos diferentes corretivos do mercado, hacemos uma incubação em suelo, em condições controladas, sequer estacionado ele em laboratório, essa bolsita aqui com o suelo incorporado, depois vai ser umedecida, ponemos água aí, sequer daliar em laboratório estacionado por 30 dias, depois abrimos e analisamos o suelo, como se quedou ele antes e ele depois, comparando diferentes tipos de corretivos. E muito interessante que, com a carta dolomítica, mirem aqui, nós salimos de uma saturação de bases inicial do suelo de 59%, que não é tão mal, hablamos aí de altas produtividades e saturação de bases arriba de 60%, buscamos 70%, 80% e queríamos chegar a 80%, chegamos a 76%. Para chegar a 76% de saturação de bases, com a carta dolomítica, nós tivemos que aplicar 3 toneladas por hectare, com a bolsita. Com o nelóxido de cálcio e magnésio, nós aplicamos 1,5, 1.500 kg por hectare, ou seja, metade da dose, certo? O efeito do nelóxido foi em dobro em relação ao lacal. Então, você quer realmente um corretivo muito rápido e muito eficiente. A questão de preços e tal, aí é outra história. Quanto custa mais o nelóxido comparado com o nelóxido comum? Aí é uma questão que vocês teriam que sentar e dar conta, pelo sepam que, se a análise de suelo te disse que você teria que usar 3 toneladas, com o nelóxido, você pode minimamente cortar a mitad, a dose, ok? Efeito de cálcio, aí, inúmeras, centenas, milhares de ensaios, de reportes, né? De igual maneira, eu gostaria de mostrar 2 ou 3 aqui para vocês, né? Aqui em Hernandarias, um oxi-sol, bastante arcilioso, uma só, que ele testiga o produto 3.800, quase 3.900 quilos, né? Um experimento de encalado, que já é muito bom. Se eu não teria, ao lado, na mesma parcela, o tratamento com o calo aplicado, eu estaria muito feliz com quase 4.000 quilos de gramos, certo? Pero, ao lado, teríamos aplicado 2.500 quilos de calo em superfície, um ano atrás, e se foi a 4.400 quilos. Então, vocês não harem, não haem dudas, certo? Não haem nem o que questionar. Calo, calcário, é o insumo que mais nos ajuda a incrementar a produtividade, certo? De primeira. Manchas, manchas nos campos, francas, né? Muitas vezes, a aplicação de calo não foi iminente, então, sequeram frangas que não foram muito bem aplicadas, né? Então, o que passa é isso, vemos, com frequência, vemos esse tipo de coisa no campo, por mala aplicação, mala distribuição de la calo. E aí, aquela história, né? Bueno, la cala, la cala é zona joca, molida, né? Outra coisa muito importante, que é muita resistência entre nós outros. Incorporar calcário, certo? Incorporação de calcário é um tema delicado, que muita gente... Hablar de incorporar calcário é como chamar o time para pelear, né? Muitas vezes, então, é... Pelo, há casos que não há outra opção se não incorporar. Vós poderes manejar uma área que está muito pobre, com calo em superfície, gesso e outros prodíóxidos, e vá chegar a corrigir em profundidade? Sim, eu te digo, minimamente entre 5 a 10 anos, para ter um efeito importante em profundidade. Manejando o calo e gesso em doses boas. Mas não são doses pequenas, então, ok? Então, vocês, quando... Aqui já tem uma comparação com... Quando o paciente já está em unidade de terapia, que está com o coração já todo trancado, não é caso, vai que abrir, né? E é uma cirurgia agressiva. Lá cá e o suelo é a mesma coisa. Se vocês façam uma análise de suelo, aqui nesta região, suelos arcibiosos, né? 0 a 20, 20 a 40. Para incorporar calcário, temos que virar a ser barro. Não é 0 a 20, não é? Certo? 0 a 20, 20 a 40. E a suma desta recomendação, já passa pelos 6, 7 mil quilos, não há caso. Esse não dá para... Em superfície, vai tardar muito para baixar e corrigir este suelo. Agora, um outro cenário, né? Eu fiz uma análise de 0 a 20, 20 a 40. Em 0 a 20, a saturação estava em 60%. Em 20 a 40, estava em 50. E a análise de 20 a 40, pede 2 toneladas. Em 0 a 20, 1,5. Sumando os dois, 3,5 toneladas. Tranquilamente, é possível seguir com os mantenimentos de calo em superfície. Certo? Então, esta mensagem aqui, que tem o DECAR. E aqui, a evolução de um lote, aqui, cerca de nós outros, certo? Antes do encalado, em 2019, a produção em sacos de soja por alquere, o senhor entrou ali, aplicou a calo, incorporou a calo, plantou avena no inverno, e isso, uma boa cobertura de avena. Em la safra seguinte, 193 sacas. Em o ano seguinte, 184. E se vê, né? Por a curva de crescimento, através das imagens satelitales, conseguimos obter aqui, ó, a curva de crescimento das plantas. Certo? As curvas de crescimento. E se vê que melhorou muito. As plantas quedaram com maior vigor. A curva de crescimento foi um pouco mais límpia, vamos dizer, né? Um pouco mais, melhor desenhada. E a produtividade aumentou por três anos consecutivos. Hablando um pouco dos micro-organismos, né? Interacções entre suelo, planta e micro-organismos. O que conhecemos da microbiologia do suelo, eu creio que, né? Eu creio que, eu creio que, se falar em um por cento de conhecimento, é muito. Nós outros, nem temos ideia de o que passa em relação à microbiologia em subsuperficiência do suíço certo? é um mundo é um mundo a parte há micro-organismos que interagam com a raiz que ficam nitrógenos, isóvios os perigos por exemplo, há micro-organismos como vacilos e pseudomonas que interagam com a raiz e cambiam o padrão de absorção de nutrientes interagam com nemátodos que protegem a raiz há outros que estimulam o crescimento de raiz através da produção de hormonas há bactérias, por exemplo, que interagam com a raiz e a raiz impensa a produzir mais hormonas de crescimento então você cresce mais raiz é um efeito secundário dessa bactéria há bactérias que são solubilizadoras de fosfato há bactérias que são micro-organismos, hongos e bactérias que são essenciais para romper a matéria orgânica e disponibilizar nutrientes para as plantas enfim, é um mundo totalmente ainda muito desconocido para nós mas uma coisa é certa isso sim, sabemos e se não sabemos através da análise microbiológica sabemos quando observamos o melhor crescimento quando colocamos calcário ele passa de 5,8 ou 6 esse ambiente é muito mais favorável ao crescimento dos micro-organismos certo? e é desfavorável aos micro-organismos maléficos isso está muito bem definido já muito bem estudiado esse experimento ser isso aqui em Paraguai em convênio com a Universidade de Maringá nós participamos com o laboratório com os dados do laboratório disso se convertiu uma tese de maestria e aqui o que vemos na gráfica é um pouco diferente do que estamos acostumbrados a ver eu já lhes explico rapidamente esse que vocês veem aqui a lá direita Prati significa Pratilencos é a população de ademato do Pratilencos e do suelo e a lá esquerda vemos ali SB, micro, potássio C e C, carbono e macronutrientes a lá esquerda estão os parâmetros do suelo o que significa essa análise estatística dessa forma como se é isso que Pratilencos e fertilidade do suelo estão na contramano certo? quando eu aumento a fertilidade do suelo naturalmente eu desfavoreço os nematodos e vai diminuir a população de Pratilencos então você tem um efeito secundário da fertilidade do suelo diminuindo e vocês sabem que nematodos jogam produtividade jogam quando vocês veem uns manchones de nematodos aí por o campo essa é a herida no máximo pelo tulote seguramente em 100% do tulote já há presença nematodos e você está roubando produtividade sem que nós te despoenta com 4 ou 5 sacas por hectare e você está diendo do teu campo perdendo para os nematodos outro exemplo e essa eu posso falar com propriedade que é a área de mim e papai é a área onde ele cultiva a esquerda o maiz com uma saturação de bases razonável e a direita a franja onde o caminhão aplicou e não se aplicou na casa certo? então nós fomos dar conta de ela a aplicação apenas dois anos depois do serviço feito então essa franja de maiz que quedou com uma saturação de bases muito baixa a população de platilengos explotou 880 indivíduos onde eu teria à esquerda uma saturação de bases melhor e o país estava mais resistente a população de platilengos estava em 120 certo? então o ambiente ácido e a carência de nutrientes como disse favorecem os micro-organismos prejudiciais aos cultivos vamos mirar um pouco então se a demanda de la soja por nutrientes e alguma coisa de resposta a fertilização certo? uma soja de 5 toneladas por hectare ela vai absorver do suelo o que chamamos de extracção de nutrientes na planta inteira mais de 300 kg de nitrógeno 70 kg de P2O5 180 kg de potásio K2O 67 kg de azufre e 330 gramas de boro use apenas estes para não ter muito largo aí ali então a planta de soja extrae do suelo uma quantidade bastante significativa de nutrientes pero exporta no grano algo entre 50% a 80% do que ela absorve dependendo do nutriente por exemplo o nitrógeno não tem alta exportação no grano não tem 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 muito nitrógeno 250 kg do fósforo do fósforo 52 kg para ser exportado no grano do potássio 85 kg azufre 23 kg e boro 90 gramas apenas se se fazemos um cálculo de fertilização em base a extração de nutrientes nós tendríamos que aplicar para sostener na planta de 5 toneladas 233 kg de um formulado comum por aqui com 4 a 30 dias tendríamos que aplicar 233 kg por hectare de potássio 262 kg de cloruro por hectare 372 kg de gesso e 2 kg de ácido bórico essa é a receta para sostener uma planta inteira de sorra de 5 toneladas de grano certo a la derecha se já tem um soro com a fertilidade já mediana buena e eu me gostaria apenas reponer o que se vai exportar do grano essa demanda cai para 173 kg de 4 a 30 dias em torno de 100 110 kg de cloruro 128 kg de gesso e 600 grãos de ácido bórico ou outra fonte de outra fonte aqui pus alguns exemplos não significa que tem que ser estas fontes ok pero aqui é um lejor extremadamente grave quando miramos extração e exportação de nutrientes quanto o suelo nos vai prover destes nutrientes que a planta extrai e necessita certo esta é a pergunta então como pode chegar a esta informação através da análise de suelo a análise de suelo nos dá parâmetros para enxergar a fertilidade maior ou menor das plantas e com isso então fazer o ajuste os ajustes da fertilização bom em linhas generales aplicando o conceito está funcionando aqui um pit stop para cambiar as cobertas aqui dentro excelente graças a organização então se esvolvendo aqui seguindo o conceito esse de Michelich que as plantas quando temos barra fertilidade barra fertilidade fertilidade boa e fertilidade já muito alta a resposta das plantas ela segue esse padrão de comportamento de uma curva e já temos muito bem definido por exemplo para fósforo que existem existem niveles no suelo e isso diferente de um suelo arcilioso orionoso ou de textura mediana existem niveles já que sabemos que são os intervalos bons então se eu hago uma análise de suelo e encontro por exemplo aqui para a nossa região o suelo arcilioso e o fósforo está por debaixo de 10 8 por aí eu estou em uma zona de atuação onde tenho que nutrir a planta e poner um plus para melhorar o suelo para que chegue pelo menos para que passe de 10 partes por milhão ou miligramas por decímetro cúbico ele temor de fósforo no suelo por outro lado se a análise de suelo me indica que o fósforo de micampo já está entre 10 e 12 eu não necessito mais um aporte tão pesado de fósforo que eu posso suprir a necessidade da planta e deixar uma pequena caixa de aújo ali para não agotar o suelo certo quanto deve ser essa caixa até hoje pode ser um 10 ou 15% até um 20% mais de la dose para atender a nutrição de la planta certo mas nada absurdo agora quando já estou em suelos com fósforo maior que 12 miligramas por decímetro cúbico que seria já entrando nesta zona aqui de excessiva de alta fertilidade aqui eu estou dependendo do tamanho desse número se é 13, 14, 15 já eu podo apenas entregar em fósforo que aquela planta vai exportar em negrano se eu tenho uma expectativa de 5 toneladas com 50 kg de P2O5 e já estou em um suelo com alto fósforo então eu não necessito mais criar aumentar fertilidade de fósforo aí ou incluso é bastante pesado como se é riesgoso a falar nisso ou incluso não fertilizar certo há possibilidades de em campos com altíssima fertilidade de fósforo e sacar totalmente a fertilização fosfatada ou poner uma dose que chamamos de arrecador uma mínima dose em surco para que a planta jovem possa absorver esse nutriente e lhe dê um efeito tônico a massa certo leia com as delas doses que tendremos que aplicar qual é a seguridade para ser isso eu tenho que ter um mostreio muito diferente de campo porque fósforo é um nutriente que tem uma variabilidade horizontal muito alta de eu poder mostrar pontos em campo com 20 ppm 20mg e a 100m de delante tendo um com 6mg ou menos então se existe uma variação muito importante para isso eu tenderei que apontar realmente a um serviço de papel fino e tendo uma semanadora com taça variável e aí sim poder produzir fósforo à medida que a planta necessita respeitando os niveis no suelo em la safra 20 e 21 que foi muito boa se vocês se acordam fizemos ensaios em 4 locais de Paraguai Campo 9 Santa Rosa Hernandarias e São Pedro e nestes ensaios nestes campos experimentais tinham ensaios de fósforo de potássio de poro de interação entre cultivares de sorra e níveis de fertilizantes especificamente em relação ao fósforo mire que tu vimos um incremento o maior incremento que tu vimos com a aplicação de fósforo foi em São Pedro de 23% pero um suelo com 18% de arcíria aliá vivo certo e fósforo barro no campo experimental a um assim mire na parcela testigo sim fósforo 3.900 kg por hectare pero quando medimos fósforo 4.786 23% de incremento certo outro cenário totalmente diferente é pelo ensaios anenosos campo 9 12% de arcíria 22 miligramos por recírito cúbico de fósforo testigo 5.500 kg fertilizados 6.200 kg é uma diferença importante pero nesse cenário eu poderia haver trabalhado com la mitad de la dose de fósforo aplicada que já não iba sentir perda de rendimento aí certo então se dizer assim a resposta do fósforo do potássio de qualquer cliente depende do nivel do suelo onde ele está e depende obviamente do potencial produtivo de cada campo para o potássio seguindo o mesmo princípio do fósforo em suelos arcilhosos quais seriam os tenores que temos que ter em mente a ler uma análise de suelo 0.35 a 0.45 essa seria a franca adequada de potássio em um suelo arcilhoso 0.25 a 0.35 para um suelo médio textura mediana e um suelo lorenoso 0.15 a 0.25 certo mesma coisa se estou por debarco destes valores já tenho que fertilizar mais se estou por arriba já posso fertilizar menos pouco ou nada inclusive e nestes mesmos campos os resultados do potássio mirem vimos aqui em Santa Joaza Mondaí em Santa Joaza o incremento de fósforo foi pequeno vamos ler aquela gráfica aqui em Santa Joaza Mondaí era um suelo com alto tenor de fósforo e barro potássio isso passa muito muitas vezes porque havia uma costumbre e essa costumbre se perpetuou por muitos anos de fertilizar na sogra com muito fósforo e fósforo nunca nos olvidamos de poner sempre colocamos fertilizantes com boi no tenor de fósforo em la sogra pero em potássio em cobertura ou em surco ele quedou assim como olvidado por muitos anos e sobretudo na pandemia quando os preços de fertilizantes explotaram então essas aí mundialmente é zero potássio isso se reflexionou muito rapidamente na safra seguinte mirem esse resultado aqui em Santa Joza Moldaí certo praticamente 6% de diferença de incremento de produtividade colocando fósforo produtividade de 5 mil em quase 5 mil 300 quilos por hectare com 28 partes de fósforo em análise de suelo que já é alto para um suelo arcilioso é muito alto isso quando vendemos a potássio em Santa Joza Moldaí estava com 0,12 e se vocês se recordam aqui 0,12 em um suelo arcilioso está lejos do 0,35 então falta muito potássio nesse suelo de Santa Joza para melhorar e aliás o incremento entre colocar o cloruro de potássio foi de 27% então não há milagro não há muito mistério análise de suelo interpretação e dosificação de acordo com a necessidade da expectativa do rendimento e do que o campo necessita um tema diferente do suelo de campos baixos essa é uma situação muito particular não sei se há alguém aqui curtido em campos baixos ou não trajimos suelo aliás de emissões com uma situação muito particular esse suelo tem alta concentração de sódio certo? já chegou a nível escasso de salinidade e tem concentração de calcio e magnésio altíssimas também acumulação de sal certo? o potássio não estava tão mal mas em um ambiente onde o calcio o magnésio e o sódio estão demasiadamente altos eu tenho que aportar mais potássio para manter o equilíbrio entre esses elementos e foi isso que provamos aqui em invernadeiro à medida que fomos aumentando as doses de potássio mirem a resposta das plantas então se a dosificação de potássio em campos em campos barros em suelos como monte o cálcio e monte magnésio ela é totalmente diferente do que pensamos para tierras altas azufre em la soja azufre em la soja certo? la soja é um dos cultivos que responde bem à aplicação de azufre certo? e os niveis no suelo deveriam estar por arriba de 10 partes por arriba de 10 miligramas então a soja o maíz e o poroto são os 3 cultivos que mais respondem à aplicação de azufre de acordo a estes datos de mais de uma centena de trabalhos de investigação com azufre que foram recompilados certo? e aqui o que seria uma recomendação então se a azufre no campo está baixo ou muito baixo deveríamos tentar proveer a soja entre 10 a 15 quilos de azufre por cada tonelada de grana que estes esperam produzir certo? se estamos falando de 4 toneladas seriam 40 quilos de azufre se estamos falando de 5 toneladas 50 a 60 quilos de azufre isso para dar uma referência média para para ustedes agora vamos entrar em uma temita temos 10 minutos vamos entrar em uma temita um pouco mais diferente que é como diferentes variedades de soja respondem a nutricion e correcção certo? quando vamos elegir uma variedade de soja para o nosso campo como elegimos? sempre buscamos as campeonas de produtividade de os ensaios de os campos demonstrativos essa é a que mais produjo aqui nos experimentos é essa que vai plantar em campo mas não se ouvidem que os experimentos e os campos demonstrativos sempre se fazem nas condições de soja as melhores possíveis em general campos com boa saturação de bases e com altíssima fertilização porque nem sequer mostrar o potencial genético da planta não estamos preocupados nesse campo em mostrar variação de eficiência nutricional de cultivares e é isso que estamos estudiando aqui nessa casa de vegetação aí no campo experimental temos ali umas 10 ou 20 variedades de soja com baixa fertilidade e com alta fertilidade e mirando a diferença entre elas conseguimos identificar essas plantas que são mais tolerantes a fertilidade e plantas que são mais responsivas ou inclusive mais eficientes já não vou poner os nombres e as variedades porque não é o objetivo aqui e por aí as empresas de genética me vão pegar depois apenas quero demonstrar aqui para essa cultivar aqui a foto dos dois extremos para essa cultivar e no ambiente sim calcar e com barra fertilização mirem a diferença entre temer calcário e fertilização para essa cultivar já essa outra aqui não foi tão afetada certo então sim a genética da soja existe uma variação tremenda se eu irem a plantar micão e já não tive tempo de acero na correcção de calcário a fertilização não vou invertir muito eu teria que apontar a essa variedade obviamente mira o tamanho a quantidade de loídas toda esta variedade da esquerda é muito produtiva é muito produtiva sabemos dentro dos ensaios de campo que há mas é muito sensível às condições de acidez e fertilizantes é o meu cultivar para campos bem corrigidos e bem fertilizados quando colocamos lado a lado essas variedades então se identificamos isso a cultivar número 1 ela produjo e cresceu durante um crescimento e produção de manhas 57% do que foi a máxima produtividade que ela atingiu quando estava na insula bem calada e a cultivar número 9 praticamente com boa fertilização e correcção 100% com barra correcção e fertilização 92% de produtividade ou seja quase os dados já estão relativizados a 100% certo então sim há uma diferença muito importante e isso deveria ser uma linha de estúdio das empresas o mesmo das cooperativas de entender essa variação das variedades então aí separamos que são as cultivares pouco responsivas responsivas e altamente responsivas que é a barra gris aqui crescimento em ambiente pobre crescimento em ambiente com alta fertilidade pobre alta fertilidade lá cultivar número 1 e número 2 quando le dimos condições de boa fertilidade foram as que mais cresceram e mais produziram mas foram as mais sensíveis a diferença entre barra fertilidade e alta fertilidade foi muito ampla certo então como classificamos essas variedades altamente responsivas tem que estar em ambientes é o ambiente mais lindo de tua instância e o ambiente mais feio podemos ir com as cultivares ali 8, 7, 6 e 9 que são cultivares que não foram muito afetadas por a condição de fertilidade do suelo do suelo